Aqui nós estamos vendo uma gestação de 19 semanas. Nós estamos vendo aqui o nenêzinho de pélvica, poupançinha pra baixo, cabeça pra cima. Aqui estão vendo a placenta anterior. A placenta anterior, e o nenê tá colocando as mãos na frente. Parece que o nenê tá até fazendo uma oraçãozinha, não parece que tá fazendo uma oração esse nenê? Parece. É o seguinte, sangramento no começo da gravidez. É um negócio bastante comum, e aí o que o médico fala pra paciente é está com um descolamento. É isso que você ouviu falar também? Isso. Descolamento por quê? Porque as membranas têm um sangramento, rompem-se alguns vazinhos ali, e fica um sangue entre a membrana amniótica e a parede do útero. Por isso chama descolamento, descola essa membrana. E essa paciente aqui, ela teve um sangramento com quantas semanas você começou? Conta a história pra nós aí. Então, na verdade, começou no comecinho de janeiro. Comecinho de janeiro. Ele parou faz uma semana, o descolamento foi de 40%, foi um descolamento bem grande. Porque o médico ainda, a gente passou por três médicos, os médicos falaram assim que era repouso absoluto, não tinha o que fazer, era só oração. E rezar pra que tava certo, porque o risco era bem grande de ter um aborto. Teve um descolamento já mais tardio, com 12 semanas, e foi 40% descolamento da área perifular. E aí o médico recomendou o repouso, e ela teve descolamento até mais ou menos uma semana atrás. E hoje ela tá fazendo um controle aqui de novo. Reparem aqui, ó. Aqui o colo do útero, aqui já está a placenta. O neném está pélvico, certo? Tem uma membrana, que é a membrana amniótica. Essa membrana fica em volta de todas as coisas aqui, ó. E aqui ela vem pra cá, assim, anterior à placenta. No caso dessa pacente, ela tá com descolamento nesta região aqui, ó. Por trás aqui. Ainda tem um pequeno descolamento aqui por trás. Esse sangue... O sangue, ele ficou... Tá represado um pouco nessa parte posterior aqui, da membrana. Se esse aqui tivesse atrás, aqui da placenta, seria mais perigoso, entendeu? Ficaria mais preocupado se esse descolamento tivesse aqui por trás da placenta. Porque a placenta vem aqui e os vasos, ele penetra na parede do músculo do útero. Quando descola, então para de haver trocas, entendeu? E aí, se descola tudo, naturalmente, você perde a gravidez, né? Por isso que o médico manda cá de repouso. Pra que isso aqui não se espalhe pra cima, né? Isso aqui não vá pra cá também. Então, ainda tem um pouquinho de descolamento, mas... Já preocupa menos, vamos dizer assim, né? Reparem aqui, pessoal. Esse aqui é o útero. É mais que vocês viram no começo. Aqui tá a placenta, a parede do útero, aqui tá o nenê, certo? Não sei se vocês conseguem ver aqui, tem uma membraninha aqui, ó. Uma membraninha aqui, com o descolamentinho aqui, ó. Tem um cinzinho aqui. Olha lá o descolamento aqui. O musto do útero, eu tô desenhando aqui de verde, tá? O musto do útero. A placenta, eu vou colocar em azul, que é essa aqui. Essa aqui é a placenta, ó. Placenta. E o descolamento, vamos colocar em rosinha aqui, ó. Esse aqui é o sangue pisado. Esse aqui, ó. Tá aqui. Tá vendo ali? Ainda tem um pequeno descolamentinho ali. Um hematoma subcoriônico. Esse aí, ele vai... Uma parte deve sair, uma parte... O próprio organismo absorve. Como quando você fizer uma pancada com aquela mancha roxa. Depois de alguns dias, ele vai absorvendo. Repara aqui o nenê agora, ó. O nenê tá de bruxos. A perna do nenê vai assim, né? Aí as colchonas do nenê tá aqui. Aqui tá a nuca. A cabeça. O nariz, a boca, o queixo, o pescoço. Sim? Conseguiu ver lá? Ali o coração o nenê batendo. O nenê é ótimo. Repara aqui, o coração. O nenê também é de bruxos aqui, né? Dá pra ver a coluna, a cabeça. Olha o bracinho. Olha lá de novo a coluna vertebral. Coração batendo. Bracinhos, bracinhos, pernas. As pernas. O nenê também é de bruxos, né? O nenê não tá muito afim de mostrar o rosto. É, aqui tão vendo o fêmur, a perna do nenê ali. A perninha ali. Pé, né? Só o do pé. Olha lá como mexe. Uau. Olha como mexe. O nenê tá bem agitado. Aqui de novo a diferença entre a placenta. Essa placenta é a parte mais branca, homogênea. E essa parte mais homogênea, mais escura aqui. Essa aqui é hematoma. É um espalhamento. Hematoma e placenta. A diferença entre os dois aqui. Esse nenê já está com 19,4. Tá com 291 gramas e 23 centímetros já. Esse nenê aqui. Puxa, a vida não quer mostrar o rosto não, o nenê. A mãozinha. Olha o bracinho dando um tchauzinho lá pra cima de novo. E as pernas lá também. Muito bem. Vocês fizeram a sexagem ou viram via ultrassom mesmo? E o sexo. Sexagem? Uhum. Não fala pra mim sexagem. Não fala pra mim sexagem. Aqui estão vendo a regia de talha do nenê, pessoal. Vamos aqui então já colocar aqui as... Coxas. O que vocês acham? Genitália do sexo. Sexo. Genitália feminina. É uma gatinha. Sexo mulher. Parabéns. Parabéns. Então aqui uma gestação de 19 semanas. Teve um descolamento e ainda está em absorção. Não preocupa menos. Quanto mais pra frente, menor o risco de ter problema. Amor, alegria, paz e iluminação. Fiquem todos com Deus. Até a próxima transmissão.